O tempo passa, mas a nossa memória afetiva sempre está presa aos nossos grandes ídolos. Afinal de contas, aonde andaria aquele ator, atriz ou até mesmo cantor ou cantora que há muito tempo você não tem notícia? Quer saber tudinho? Então vá se inscrevendo a partir de agora aqui no canal, pois está começando mais um episódio da nossa série Que Fim Levou. Gil Gomes numa tragédia em Itapevi, aqui, agora. Tono de uma voz sinistra e enigmática que foi sua marca registrada, Gil Gomes, que fez o famoso programa Aqui e Agora, já era um grande nome do rádio muito antes disso. Aliás, um dos principais repórteres policiais desde os anos 60. Fascinado por suspense no rádio, Cândido Gil Gomes adotou a fórmula para suas narrações em crônicas policiais, ao imitar locutores esportivos. Afinal de contas, ele era um aficionado por futebol e assim conseguiu corrigir, inclusive, uma gagueira que trazia desde os tempos de criança. Começou como locutor em quermesses, aos 17 anos, onde chamou a atenção em uma dessas festas e foi convidado para ser locutor esportivo da Rádio Progresso. Passou, em seguida, por várias outras daquelas que eram chamadas de estações de rádio na época, consolidando sua carreira na Rádio Marconi, onde chegou a chefia de jornalismo. Em 1968, ao saber de uma agressão sexual contra uma mulher no edifício da própria emissora, Gil Gomes entrou ao vivo, fazendo a denúncia. Nascia, então, o seu ímpeto de repórter policial que ficaria marcado para sempre. Passou também pela Record e a RedeTV. Uma trajetória que fez o público viajar e delirar com suas histórias realistas e de suspense. Gil Gomes também ficou marcado por suas críticas e até afrontas com os bandidos, dos quais enchia a boca para chamá-los de marginais. Por sua vez, chegou a receber várias ameaças de morte decorrentes desses confrontos diretos. Outro fato que marcou a carreira de Gil foi a cobertura ao vivo que fez do trágico episódio do incêndio no edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1976. Em ocasião, Gomes estava em um helicóptero do corpo de bombeiros que tentava resgatar as vítimas no terraço, transmitindo ao vivo os acontecimentos para a Rádio Tupi. Gil Gomes faleceu em 16 de outubro de 2018, quando estava com 78 anos. Ele sofria de doença de mal de Parkinson desde 2006. No entanto, não apenas a sua voz, como seu profissionalismo, ficará marcado para sempre na história do rádio brasileiro. Música 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 Música